De volta, meu povo querido do Amazonas, meio-dia, mais... Mais 49 minutos. É, porque só, porque fala assim, ó, meio-dia e 49, eu vou e falo pra você, entendeu? É, é não, Guminha? Cerca de 15 pessoas foram assaltadas por dois homens no último sábado enquanto assistiam um jogo de futebol. Cadê as imagens? Riacho Doce 3, eita, meu povo do Riacho Doce, aí o momento em que os vagabais estão deixando o local, não é isso? Cometeram um assalto e estão deixando o local e eles saem, arma em punho e eles saem o que? Ameaçando. Fica todo mundo aí, senão a gente vai meter bala. É, meu amigo, a bandidagem aqui, né? Nessa hora não passa uma carreta, uma carreta aí. Não que eu queira, lógico que eu não quero isso, que é isso. Imagina? Mas enfim. Bruno Fonseca conta a história. Sabadão, muitos torcedores se reuniram para torcer para o Vasco e também para o Palmeiras. Pois é, aqui na rua Vasco da Gama, muitos se reuniram aqui, nesta esquina, neste local. Só que no momento em que eles estavam torcendo, dois homens em uma moto chegaram e cometeram um ato de criminalidade. De acordo com testemunhas, eles vieram ali debaixo da rua 26, chegaram aqui na moto, um que eles desceram armado e começou aí a anunciar o assalto, pedindo celulares e as carteiras com o dinheiro das pessoas que aqui estavam confortavelmente. Foi aí que ele, o suspeito, não conformado, abordou uma pessoa e apontou a arma de fogo para essa pessoa e efetuou um disparo. A sorte é que a vítima desviou e o tiro pegou aqui, nesta parede. Nesta parede. Ainda bem que nada demais aconteceu, viu? De acordo com a polícia, aqui no bairro do Riacho Doce 3 está muito perigoso. De acordo com os moradores, é assalto todo dia. Inclusive, de acordo com os moradores ainda, na manhã desta terça-feira, um tiroteio aconteceu aqui nas localidades. Nós conversamos com uma testemunha que estava aqui assistindo o jogo e conta como os bandidos agiram. Eles chegaram mais ou menos, umas quatro e meia aqui, estava todo mundo assistindo o jogo. Aí eles pararam aí e saíam pedindo celular de todo mundo aí, armado. Aí na hora da saída, deram um tiro ainda no rapaz. Só que o rapaz, ele mudou de lugar, né? Aí pegou na parede. Foi que eles chegaram? Eles chegaram, bora, bora, é assalto, é assalto. Ninguém reage, porque senão é matar todo mundo. Aí eles saíam pedindo celular, carteira, tudo, das pessoas que estavam sentadas assistindo o jogo. Aí eles chegaram a agredir alguém? Não, eles não agrediram não, mas eles atiraram na hora da saída deles. Tiraram, só que graças a Deus não pegou ninguém. O que vocês se sentem passando por isso? A gente se sente, né, a merced dos bandidos aqui, porque tá demais aqui nessa rua aqui. Assalto cinco e meia, seis horas. A testemunha que estava aqui no local assistindo o jogo, inclusive já teve um carro roubado e oferece até uma recompensa se alguém achar este veículo. A segurança é o que eles pedem aqui no Riacho Doce. É, o negócio tá desse jeito, dessa forma, dessa maneira, viu, meu povo do Riacho Doce, mas não deveria estar assim. Dois homens foram presos porque adulteraram placas de veículos no São José? Ó, só tem artista, né, agora? Qual é a sua profissão? Adulterador de placa. É, ontem a gente mostrou um que estava com a placa com tinta guache. E agora esses dois que ficam adulterando as placas? É, meu amigo, aí no momento da abordagem a polícia encontrou três placas adulteradas e uma arma falsa. Tá aí? Que meninos bons, né? Meio, com um time tudo, não me escunda nada. Vai, Meio. Era por volta de 2h50 da madrugada desta terça-feira, quando os policiais da Nuna Companhia Interativa Comunitária faziam patrulhamento de rotina aqui na rua Barreirinha, no bairro São José 2, na zona leste da capital. Quando eles chegaram aqui nesse ponto, eles avistaram dois suspeitos que estavam trocando a placa de um veículo de modelo Celta Verde. A placa era OAI-6775. Foi então que os policiais se aproximaram desse veículo em que estavam esses dois suspeitos. No momento da chegada dos PMs, eles ficaram nervosos. Eles tentaram ainda disfarçar, mas já era tarde. Os policiais questionaram essa dupla, o que seria essa troca de placa. Mas eles desconversaram, entraram em contradições e então os policiais decidiram fazer a abordagem de rotina dentro desse veículo Celta. Foi então que os policiais encontraram outras placas de outros veículos. Durante a consulta dessa placa OAI-6775, os policiais constataram que essa placa pertencia a um outro veículo, um Honda Fit. Foi então que eles deram voz de prisão a esses dois suspeitos que foram identificados, como a Zafi Christian, de 25 anos, e o Nixon de Oliveira, de 23 anos. Os policiais então encontraram também dentro do veículo uma arma falsa, que possivelmente era usada durante os crimes dessa dupla. O Tenente, o senhor acha que é possível eles estarem usando diversas placas justamente para cometer algum tipo de assalto ou outros crimes aqui na cidade? A princípio eles não afirmaram, lógico, que eles não iam afirmar que ia ser usado em algum delito. Mas como a nossa experiência de policial militar, o tirocínio policial, eles foram apresentados no 14º DIP, as placas, as quatro placas e mais o simulacro de pistola. Sabe por quais crimes eles foram indiciados? Olha, a princípio eu acho que vai ser aberto um inquérito, né? Por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Cadê a imagem dos... dos artistas? É, meu Deus. Pintar quadro igual o Picasso ele não quer, né? Não quer nada. Vender quadro, não pintar, não quer nada. O negócio dele, a arte dele é adulterar placas. Deles. Adulterando placas. E aí, são menores, não? São adolescentes, não? Não são adolescentes? Então, não, estão de costas aí. Estão de costas. Se fosse no tempo do saudoso e amigo Maurílio Pinto de Medeiros, delegado, vulgo xerife, lá em Natal. Ninguém ficava assim de costas, não. Ficava todo mundo quietinho, cabeça levantada. Hoje em dia o negócio... O negócio mudou demais. Um tem 23, o outro tem 25. Ah, vagabal, vagabais. Volta aqui pra mim. Dupla de assaltantes foi presa com 18 celulares e um revólver 38. Os dois faziam arrastões nos bairros Cidade de Deus e também no Cidade Nova. Dedo no play, vai! Eu falei assim, já pensou se chega um carro aqui e assalta a gente. Aí, quando eu terminei de fechar a boca, não durou dois segundos, o carro parou do nosso lado. O carro já saiu com a arma, já apontando pro nosso peito. Noite de segunda-feira agitada, os policiais militares da Força Tática conseguiram interceptar uma dupla que estava em um carro modelo palho e conseguiram aí, numa série de arrastões, levar 18 celulares. Desde cedo, logo na montagem do serviço, já tinha sido informado que indivíduos num palho prata, né, estavam cometendo assalto na região da Cidade de Deus, Cidade Nova, ali naquela área. E de lá a gente fez a diligência, né, com as três equipes pra tentar interceptar, né, os infratores. Só que eles se evadiram, né, conseguiram ir em direção ao centro-sul, né, da cidade. Nós nos deslocamos pra lá e conseguimos interceptar eles no Parque das Nações. 18 celulares, né, tenente, e um revólver calibre .38, é isso? Isso, também foi informado, né, não sabe a veracidade das informações, que havia mais uma outra arma, mas foi só encontrado com ele somente isso daí. Esse carro tem alguma restrição, tenente? Acredito, agora, no momento que ele foi apreendido, né, não apareceu nenhuma restrição, mas a gente acredita que, pela placa, provavelmente ele tenha sido roubado na Zona Sul. Vocês conseguiram encontrar as vítimas dessa dupla? Isso, eles estão vindo, né, pra recuperar o material deles, inclusive fazer o botinho de ocorrência aqui na delegacia, né, pra também, né, formalizar a denúncia. Muito obrigado, tenente Farias, pelas informações. E, olha, você que quer fazer a sua denúncia para os policiais da Força Tática, esse aqui é o número, olha, 994284400. Você vai ficar no anonimato e eles vão aí tentar, de qualquer forma, resolver as ocorrências do centro da cidade. 18 celulares apreendidos, uma arma, celulares que serão devolvidos para as vítimas, arma apreendida e os dois presos, além de um veículo modelo páreo. Eles estão sendo apresentados agora aqui na delegacia especializada em crimes contra a mulher, que está funcionando também provisoriamente, como 12º Distrito Integrado de Polícia. Eles vão ser apresentados aos policiais civis e devem aguardar a audiência de custódia, onde a justiça vai definir se eles devem responder em liberdade ou em algum presídio da capital. A atenção para em tudo que você estiver fazendo agora. Aproveite os últimos dias da quesina imbatível Best, caçam descontos de até R$ 5.000,00 com entrada em até 3x sem juros, 12 meses de garantia e você pode usar o seu usado como entrada. Confira, Gold Trend 1.0, modelo 2019, completo de R$ 35.999,00 por apenas R$ 30.999,00. Mas só restam apenas o seguinte, duas unidades. Tem também o Voyage 1.6, o Trend, modelo 2018, completo de R$ 38.999,00 por R$ 33.999,00. E ainda tem um Prisma LT 1.0, completo de 2016, de R$ 40.999,00 por R$ 31.999,00. Só tem uma unidade, tá bom? Grand Siena 1.0, Atractive, modelo 2020, R$ 44.999,00, ainda tem uma Van Master Minibus, ou Minibus, modelo 2018, 16 lugares, hein? De R$ 139.999,00, olha só esse desconto, por apenas R$ 109.999,00. Consulte nosso financiamento próprio, na Constantino Nery, você vai ligar no 984006719, já na Castelo Branco, você vai ligar no 984001304. Nova Best Car, Constantino Nery, compromisso com o menor preço. A polícia prendeu dois jovens em flagrante. O que é que eles estavam fazendo? Assaltando a mulher na Avenida Timbiras, Cidade Nova. Você já imaginou, a polícia estava fazendo patrulhamento lá, de rotina no local, quando viu, os caras estavam assaltando a mulher? Bem na hora. É a famosa com a boca na motígia. É, meu amigo, flagrante total. Bruno Fonseca, com um time tudo, não me escunda nada, vai. Esse da sua direita é João Vitor de Souza Marinho, de 18 anos, e o da esquerda, Davi Souza da Costa, de 20 anos. Por volta das quatro da tarde, esses dois estavam em uma moto na Avenida Timbiras, onde a polícia pegou os dois em flagrante, assaltando uma moça que estava ali em frente à casa dela. Eles queriam levar o celular dela. Mas quem vai explicar melhor pra gente sobre esse assunto é o delegado aqui do Sexto Dipe, Jander Mafra. Doutor, como é que foi essa ação aí? Vocês estavam em investigação, fazendo uma outra coisa ali pela Avenida Timbiras, quando avistaram esses dois aí, acredite, agredindo a moça com um capacete na cabeça dela. É isso mesmo, doutor? Isso, nossa equipe estava realizando uma diligência a fim de investigar um tráfico de drogas naquela região, quando flagrou a dupla assaltando uma moça jovem, menor, que jogou o celular pra dentro de casa pra não ver seu celular sendo levado pela dupla. Por isso, a dupla chateada, um deles começou a bater na vítima com um capacete. E nesse momento, a nossa equipe estava no local investigando o tráfico de drogas e conseguiu prender a dupla em flagrante. Eles não têm passagem pela polícia, né, doutor? Não têm passagem pela polícia, são pessoas jovens, vão ter oportunidades ainda de se arrepender dos seus erros, mas vão responder, estão sendo flagranteados e vão para a frente do juiz da audiência de custódia. Muito obrigado, doutor Jander Mafra. Vamos conversar aqui com eles. Vocês são parentes? Não. Vocês têm alguma ligação? Primeira vez cometendo esse ato de criminalidade, a morte é de vocês? Não tem nada pra declarar aqui não, senhor. Certo, então. A gente tá vendo aí que a equipe do Sexto Dipe fez a prisão dos dois, agora eles vão aí para a audiência de custódia, com certeza vão pagar pelo que eles fizeram. Me dá as imagens do momento da prisão, a equipe do doutor Jander Mafra, Sexto Dipe. Jander Mafra, um abraço, meu amigo Jander. Aí o momento, tem áudio? Tem áudio aí? Libera o áudio pra mim. Ninguém não, tá aí minha carteira. Pra que ele quer fugir? Eu tava querendo fugir não, viu? O carro vindo na minha direção, senhor. Ah, não tava querendo fugir não. Não tava roubando ninguém não, senhor. Tava não, olha. Eu tinha armado aqui no meu telefone, eu trabalho. Vá assaltar de novo. Vem daqui, ó, do hospital, senhor. Volta aí. Não roubando ninguém. Não tá roubando ninguém não, senhor. A gente só foi pedir o número da menina. Não foi pedir o quê que ele falou? Eu trabalho, senhor. Eu sou trabalhador. É trabalhador o quê? Trabalha do quê? Eu tava querendo fugir não, viu? O carro vindo na minha direção, senhor. Eu também não empenhei ele, senhor. Ah, agora... Ah, eu não tava não. Eu tenho armado aqui no meu telefone, eu trabalho, ó. Ele foi pedir o número da menina, ó. Volta aí. Ele falou que foi pedir o número da menina. Então, conversa, o quê que ele vai falar aí? Cadê o áudio? A gente só foi pedir o número da menina. Ah, foi pedir o número da menina. Ele foi paquerar. Eu não prestava roubando ninguém não, tá aí minha carteira. Eu tava querendo fugir não, viu? O carro vindo na minha direção. Pois é. Aí ele pegou o capacete e deu na cabeça da menina, né? Foi porque ela não deu o telefone. Ela não deu o número do telefone. Ele pegou o capacete e tacou na cabeça da menina. Vagabundo, safado. Esse é o famoso vagabal. Ei, meu povo. Vagabal é isso aí, ó. Vagabundo com boçal. É vagabal, ó. Ai, sei lá, hein? Ai, cadê o áudio? Libera o áudio. Eu tava querendo fugir não. Eu tava vendo o carro vindo na minha direção, senhor. Eu também queria ir, senhor. Muitas das vezes a mãe nem sabia. Basta aqui o meu telefone. Eu trabalho, senhor. Nem sabia que meu filho tava envolvido com isso. Muita mãe, muito pai. Muita família destruída porque esses vagabundos não querem nada com a vida. E vão atormentar a vida de quem trabalha, de quem estuda. Eu tava querendo fugir não. Tavam na moto. Aí a equipe do sexto Jeep apareceu. A equipe do sexto Jeep, do competente delegado de Andermafra apareceu. E aí a casa caiu. Foi pedir o número das meninas. As meninas não deram, ele deu uma capacetada na menina. Olha só. Imagina aí. É o novo método de conquista esse, é? É, mas a casa caiu. Ai, senhor. Não, senhor. Ai, tá vendo aí? Ele já sabe falar já com a polícia. Não, senhor. Ai, senhor. Ai, foi assim. Não, senhor. Ui, ui, ui. Ai, senhor. É, mas de novo. Polícia trabalha. A polícia do estado do Amazonas trabalha e trabalha muito. Com pouco que tem, eles conseguem trabalhar muito. Principalmente essa equipe que eu conheço do sexto Jeep. Trabalham demais. Vamos aguardar ver se esses vagabundos serão liberados em audiência e custódia. E depois eles vão lá no Facebook e ficam zumbando. Zumbando. Coloca o texto lá. Né? É um tal de Lili Vai Cantar, uma coisa assim, né? Liberdade e tal. Eles ficam postando lá, zumbando da cara da sociedade. Zumbando. Quem é magistrado tem direito à segurança, tem direito à escolta, tem direito a tudo. Agora eu e você, a gente tem direito a nada. A gente que é do povão mesmo, que anda de peito aberto, é quem sofre nas mãos desses criminosos. Volta aqui pra minha atenção. Daqui a pouco mais detalhes sobre a operação da Polícia Federal. E foi deflagrada mais uma fase da Maus Caminhos. Hoje aqui. Olha só. Presta atenção nessas fotos que acabaram de chegar. Daqui a pouco eu te conto. Você viu as viaturas com os agentes circulando, entrando nos condomínios. E agora você tá vendo a quantidade de dinheiro. A quantidade de dinheiro que foi apreendido. Que foi apreendido.